se o fato é cometido por funcionário publico. Artigo 20, encerrando aqui o nosso estudo sistematizado da Lei Federal nº 12.550, de 2011, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 15 de dezembro de 2011. Terminamos a nossa legislação, mas vamos para alguns avisos finais. Bom, é isso, pessoal. Estou muito orgulhoso pelo desempenho de vocês, por terem chegado até o final dessa nossa primeira lei, e logo, logo nós vamos ter mais vídeos tratando do restante das informações que vocês necessitam saber para o concurso de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Caso queiram, sintam-se à vontade, falem lá no nosso fórum, deem um feedback. E aí, está valendo a pena? Estão entendendo essa forma de trabalhar? Será que o nível está fácil? Está difícil? Está tranquilo? Será que é condizente? Mas, antes disso, respondam as questões que estão no PDF de vocês. Tranquilo? Bom, eu sou o professor Alisson Barros, responsável pela sua aprovação, e, claro, quero que você me represente muito bem no seu concurso. Grande abraço! Bom, então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão aqui dentro do nosso ambiente virtual, da área do aluno do Psicologia Nova. Façam uma pequena pausa agora, depois que terminarem o vídeo. Entrem lá na nossa rede social, no nosso Facebook. Curtam a nossa página, inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Acompanhem nosso Instagram e nosso Twitter. Tem sempre muita novidade bacana e interessante para vocês. Beleza? Vou indo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até as próximas aulas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!